Música Mauro e o Dinossauro Uma história de Débora Oliveira com ilustrações de Suzana Paz Já é hora de ir para a cama, dizia a mamãe a toda hora E o menino de pijama não queria ir agora Coitado do menino, não sabia do perigo Não querendo ir dormir, acabaria de castigo De tanto a mãe insistir e ele não obedecer O castigo prometido não demorou para ter De castigo, disse a mãe, para aprender a obedecer Sem sair para brincar e também sem a TV De castigo, mãe, mas por quê? Perguntava o menino Não podia entender o porquê do seu destino Não podia sair de casa, nem brincar com nenhum amigo Dessa vez, a mãe caprichou e exagerou nesse castigo Sem videogame e TV, o quarto era um deserto Sem acessar a internet, só restava olhar o teto Era Mauro, o nome do garoto Esqueci de lhes contar Mas no meio da confusão, como eu poderia lembrar? E triste, Mauro ficou ali Sem ter o que fazer Sem nenhum brinquedo, videogame ou TV Ora deitado na cama, ora deitado na rede O menino avistou um bichinho na parede E agora, esse bicho, será que ele come gente? Será filhote de dragão? Mas parece de serpente E o bichinho ligeiro, fugia com medo de Mauro O menino até pensou Será filhote de dinossauro? Dinossauro, só podia ser Mauro tinha certeza pura Só não sabia o que fazer com aquela criatura Não podia contar a mãe Com medo de outro castigo Mas um dinossauro no quarto Já pensou quanto o perigo E o bichinho na parede Correndo sem preocupação Comia um pequeno inseto Deixava outro cair no chão Se Mauro chegava perto O bicho corria para o armário Zigzagueando bem depressa Quase caía no aquário O menino se preocupava Onde o bicho vai parar? Se ele ficar bem grande Vai querer me devorar? Na parede escondido O menino viu um furo O bicho também viu E correu para o escuro Um dinossauro no quarto Meu Deus, que aventura! Se a sua mãe descobrisse Seria a encrenca pura O menino assustado Não sabia o que fazer Queria ter aquele dinossauro Mas como sem a mãe saber? E se o bicho crescesse O que ele faria? Um dinossauro gigante Como se esconderia? Olhou o relógio ligeiro O tempo estava passando Daqui a pouco a mãe viria ver O que ele estava aprontando Achou simpático o bichinho Comendo muito apressado Correndo para o seu ninho Um buraquinho apertado Há quanto tempo estava ali? Naquele buraco escuro Será que entrou pela janela? Será que veio pelo muro? Estava ainda pensando Se teria vindo pela horta Quando tomou um susto Ao ver a mãe abrir a porta Menino, ainda acordado? Não já mandei você dormir? Mas que bagunça danada Essa que você fez aqui Mãe Disse logo apressado Vivia a maior aventura Veja que neste quarto Foi onde encontrei uma criatura A mãe olhou o menino Assim, meio desconfiada Achando que aquela história Estava muito mal contada Mauro disse de uma vez A história da aventura Que olhando para a parede Avistou a criatura Quando vi aquele bicho Que apareceu de repente Pensei que fosse um filhote De dragão ou serpente Tive medo Quis correr Mas olhei atentamente Foi quando vi o dinossauro Daqueles de antigamente Mauro mostrou a mãe Onde o bicho se escondeu Num buraco bem pequeno Bem escuro Feito breu Contou que ele comia inseto E corria muito rapidamente Mas que teve muito medo Será que também come gente? A mãe riu da história E disse para o filho se acalmar Ora, Maurinho Não tenha medo Que a mamãe vai lhe explicar Então ela contou Carinhosa Acalmando o filho aflito Que não há mais dinossauros Porque eles foram extintos Eles até existiram Mas há muito, muito tempo E tudo que ela dizia Mauro escutava atento Um dia na terra Houve uma explosão E os dinossauros Desapareceram num instante Os cientistas dizem Que tudo se deu Quando chegou um meteoro gigante Por isso, preste atenção Nem precisa se assustar O bicho que você viu Não vai o devorar Não precisa ter medo Nem tratar como inimigo O bichinho da parede Não oferece perigo Ele, assim como você Deve estar é assustado Por isso, foi para o esconderijo Se escondendo apressado Lagartixa? Que nome esquisito É mais estranho até que o dono Agora fiquei mais calmo, mamãe Estou até sentindo um sono E sem medo e já sorrindo Foi dormir o menino Mauro Que sonhou com a lagartixa A fingir ser dinossauro Fim da história Se você gostou dessa historinha Deixe seu joinha Inscreva-se Compartilhe com os amigos E até a próxima Tchau